Olha só, uma pistola e drogas foram apreendidos em posse de uma dupla na cidade de Iguatú. Esse fato aconteceu no bairro João Paulo II, na tela da rede social de quem nos assiste. A sação teve à frente também o grupamento do policiamento de rondas de ações intensivas e ostensivas, o Raio, que prendeu um homem com quem foram apreendidos uma pistola calibre 380, 15 munições, 374 gramas de maconha, 121 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, 5 celulares e material que serve para embalar e fracionar toda essa droga. Essa situação, senhoras e senhores, aconteceu no último sábado e durante o patrulhamento de rotina, nas mediações do bairro João Paulo II, foi localizado uma residência e esse suspeito, que conforme a denúncia estaria traficando drogas. E, senhoras e senhores, na casa dele houve esse recolhimento dessa pistola, todo o material, neste apartamento, que estava abandonado, e o suspeito, o Cícero Edilânio Machado Bento, de 19 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatú. Uma outra pessoa também foi presa, só que esse foi apresentado no inquérito policial como testemunha, após prestar esclarecimentos, acabou sendo liberado em seguida. Fica o registro dessa informação, e somada mais uma outra informação, de que um adolescente também foi apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas, também neste final de semana, na cidade de Iguatú. Olha só esses objetos que foram apreendidos aí em posse desse adolescente. Esse fato aí já foi um pouco mais cedo, foi na noite da última sexta-feira, e com esse adolescente, senhoras e senhores, também apreendido no bairro João Paulo II, a polícia apreendeu 92 gramas de maconha e diversas embalagens que servem para o fracionamento dessa droga e comercialização. Ele foi autuado aí por crime análogo ao tráfico de drogas, obviamente que o nome dele não foi divulgado à imprensa.